E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Vinícius Miranda e dessa vez eu vou ensinar para vocês como estar recebendo no Google AdSense, como configurar os seus dados bancários, quanto você precisa para receber e outras dúvidas que me perguntam e eu até anotei aqui para passar para vocês. Então a primeira coisa que me perguntam é quanto eu preciso para estar recebendo no Google AdSense. Você precisa fazer 100 dólares para estar recebendo e aí quando você faz 20, na minha época era 20, não sei se mudou para 10, eles mandam uma carta para você. Já tem que estar configurado, acho que aparece no seu painel aqui na página inicial, para você configurar o seu endereço e aí quando você manda o seu endereço direitinho e eles vão mandar uma carta para você do AdSense. Essa carta vai conter um PIN para você colocar aqui dentro da sua conta e aí você vai ter direitinho na carta onde você vai colocar o PIN e colocando esse número depois vai aparecer para você preencher um questionário, questionário que pergunta se você é do Brasil e outras coisas, outras perguntas que eu não me lembro muito bem. Ao preencher isso então você vai ter 20 dólares ou 10 dólares, muita gente se engana e acha que já fez o valor para receber. Eu vou mostrar aqui a forma de você ver os seus ganhos reais no AdSense, já que muita gente fala que quando entra lá nos ganhos não consegue achar o valor ou fica zerado, eu vou mostrar aqui, vocês vão entrar na opção aqui embaixo, relatório de desempenho no canto, aqui vocês vão entrar relatório comum e vão entrar em produto, aqui em produto logo abaixo aqui vai ter a opção AdSense para Conteúdo e AdSense para Conteúdo hospedado. Esse AdSense para Conteúdo é se você tem blog ou site, esse AdSense para Conteúdo hospedado é o YouTube, então você entra nessa opção, se eu não me engano esse AdSense para Conteúdo se você usa o blog do Google mesmo, vai ser esse aqui. Então aqui eu entro no segundo e aqui já vai ter um valor que você está ganhando nos últimos 7 dias, você pode trocar, pode ver o que você ganhou hoje, ontem, os últimos 7 dias, os últimos 30 dias, mês de maio, abril, todo o período, então você pode escolher aqui. Aqui então você vê o ganho real que você tem, você colocando todo o período você vai ver quanto você tem para receber no total. Depois disso é claro que nesse ganho você vai perder 20% do ganho que o YouTube fica com ele e também 20 dólares do banco como a caixa econômica, ela não cobra nada se eu não me engano é apenas a taxa de intercâmbio, tá? Para mim é o melhor banco para você receber. Tem um banco rendimento, eu acho que é um banco online também que é confiável, eu vou deixar na descrição do vídeo. Voltando aqui na página inicial novamente, agora eu vou mostrar para vocês como você configurar os seus dados bancários que é bem importante para você receber. Aqui então para você configurar os seus dados bancários você vai entrar em configurações. Aqui em configurações você vai entrar lá embaixo em pagamentos e aqui no canto tem a opção como você receber pagamentos. Vai entrar em gerenciar formas de pagamento e vai entrar na opção adicionar forma de pagamento. E ao entrar aqui em forma de pagamento a gente vai preencher algumas coisas, tá? Você vai entrar aqui para baixo esse ID de benefício opcional, já está aqui e a gente vai colocar o nome da conta bancária, tá? Aqui já tem o nome da pessoa, mais para baixo o nome do banco, tá? Coloquei aqui, lembrando não coloque acento aqui no nome do banco, pois vai ficar vermelho e não vai passar. E aqui ó, Swift, tá? Já pede o Swift, muita gente tem dúvida. Essas letras que estão aqui são o Swift do banco. Essas letras representam o banco, tá? Então, de acordo com o banco, você procure aí, por exemplo, Swift do Banco do Brasil. Aí vai ter as letrinhas do Banco do Brasil. Swift da Caixa Econômica Federal vai ser esse aqui para o Brasil inteiro. Aqui embaixo também temos o IBAN. O IBAN é o número da sua conta transformado na agência, convertido na agência. Você vai pegar a sua conta, vai lá na mesa e vai pedir o IBAN da sua conta. Então, eu fui na Caixa Econômica Federal, como eu coloquei aqui em cima, e pedi o IBAN da minha conta, entreguei o meu cartão e o cara gerou lá, imprimiu para mim esse número aqui, que são letras e números. Eu acho que são 12 a 14, se eu não me engano aqui. E você vai preencher aqui embaixo também. Lembrando, se faltar alguma coisa que você preencher errado, vai dar erro, pode ir para outra pessoa o seu pagamento, pode acontecer. Caso você tire esse 5 e coloque aqui um 2, pode ir para outra conta. Então, toma muito cuidado e preencha isso aqui com muita atenção. Aqui em banco intermediário, eu não coloco nada, como eu expliquei, eu vou usar a Caixa Econômica Federal, então não coloca nada aqui, um banco entre o Brasil, acho que fica nos Estados Unidos, um intermediário que vai mandar o dinheiro para vocês. Então, eu não vou usar isso aqui. Aqui o SWIFT do Banco Intermediário também, não coloco, pois eu não vou usar. FFC e FBO, isso aqui o banco também não pede isso, a Caixa Econômica Federal, também o Banco do Brasil, não pedem isso aqui. Então, também não coloca. Depois, basta você entrar aqui embaixo e está salvando, então, a sua conta. Ela já vai aparecer aqui, salva. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil para você, que vai receber o seu primeiro pagamento. E se você gostou, deixe aí o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal para estar ajudando e aperta no sininho para estar recebendo as nossas notificações. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e valeu!